Bluster, pra você ligar agora e comprar do seu computador, trocar no seu computador, tem várias configurações? Exatamente, várias configurações, o financiamento é sem burocracia. Olha, esse é um pacote Durum de 1GB, 128MB, HD de 20, kit de 52, velocidade, monitor 15LG, tem o Windows XP, impressora Epson, a mesa, rack bem bacana, preço à vista? R$ 2.020,00 ou 24 parcelas de R$ 143,50. A primeira parcela? A primeira parcela só para 60 dias. Se quiser, entregue em casa? Entregue em casa e a máquina já pronta para a internet. Notebook KDS, é bonito, não é? Venha ver de perto, o Paint 1 3 800, 128 de memória, HD de 20, rede, fax, preço à vista? R$ 4.860,00. Financiado? Ou 1 mais 4 parcelas, sem juros, tá? Sem juros. De R$ 972,00. Tem outros planos, tem muita coisa pra você e olha só que legal, na compra de qualquer produto ainda leva brinde, é isso? Exatamente. Gente, o brinde é microfone, estabilizador, pad mouse e jogo de capas. Avenida Amazém 140, fala o telefone. 6-991-8844, vem pra loja.